Grandes Fatos. Aconteceu. A gente informa. Realização Grande FM. Nosso podcast Grandes Fatos traz uma matéria especial para explicar de forma sintetizada as razões para o conflito que colocou em guerra dois importantes países do mundo. Vamos procurar entender o que os dois lados buscam neste combate, o que cada um defende, o que esse embate afeta o mundo nas suas relações internacionais e na economia global. Nossa reportagem conversou com dois especialistas no assunto, que vão nos ajudar a ter uma visão mais ampla destes acontecimentos, desde a sua origem até os dias atuais, além de nos oferecer uma visão de futuro pós-guerra. Fique com a gente. Nosso podcast Grandes Fatos, Rússia e Ucrânia, A Guerra que Abalou o Mundo está entrando no ar. Esperamos que você aproveite nosso conteúdo. Grandes Fatos. Aconteceu. A gente informa. Antes de falar dos confrontos que estão fazendo vítimas dos dois lados da guerra, é importante voltarmos no tempo e contextualizarmos as origens desta desavença e sabermos os fatos que deram início ao radicalismo hoje imposto e que trazem consequências desastrosas para todo o planeta. A tensão entre Ucrânia e os russos não é de hoje. O território, que hoje é Ucrânia, chegou a ser parte do antigo Império Russo e depois, em 1919, virou a República da União Soviética. Com o colapso do bloco, a Ucrânia selou de vez a independência em um acordo no ano de 1994, sendo, portanto, uma democracia ainda muito jovem. A crise mais recente estourou a anexão da Crimeia, então território ucraniano pela Rússia, em 2014. Os conflitos na fronteira leste da Ucrânia deram mais de 14 mil mortos desde então. Ao longo das últimas décadas, a Ucrânia vem tentando realizar movimentos de aproximação com a União Europeia e com a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Neste contexto, há ainda uma divisão cultural. Enquanto a parcela que vive ao oeste de Kiev, capital do país, se enquadra mais aos costumes europeus e ocidentais, outra parcela que vive ao leste enxerga mais proximidade com a cultura russa. Em resumo, não há uma visão coesa no país sobre esse movimento de aproximação com o ocidente. Os russos, por outro lado, entendem que essa aliança pode se tornar uma ameaça e estão demandando um poder de voto à entrada da Ucrânia na OTAN. O professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados, Matheus de Carvalho Hernandes, conversa com a gente para nos explicar os motivos deste conflito armado que está preocupando o mundo. Professor Matheus, por que a Rússia resolveu atacar a Ucrânia? Olha, é uma pergunta ótima, Paulo, porque tem muitas questões envolvidas e a gente pode tentar entender o interesse de cada ator-chave. Então, seguindo pela sua pergunta, os interesses da Rússia mais estruturais dizem respeito à expansão da OTAN. Então, para o ouvinte que estiver nos acompanhando, a OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um acordo de segurança coletiva dos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, surgido lá na Guerra Fria, quando existia a União Soviética, que existia o Pacto de Varsóvia, que significa muito basicamente o que é um pacto de segurança coletiva? Que se alguém do pacto, que assina o pacto, for atacado, todos os outros devem reagir, podem, devem reagir. Isso inclui, por exemplo, os Estados Unidos e tal. Com o passar do tempo, com o fim da Guerra Fria, a OTAN ficou meio sem razão de existir, porque não existia mais o bloco soviético e o Pacto de Varsóvia. No entanto, ela não deixou de existir. Ela não só continuou existindo, como agiu na década de 90, ali nos Balcãs, mas ela começou a se expandir, cada vez mais englobar países da Europa Central e depois da Europa do Leste, ou seja, chegando muito próximo das fronteiras com a Rússia. E um pacto de segurança coletiva existe para se defender de alguém. E a Rússia foi cada vez mais desconfiando que a defesa era contra a Rússia. E aí, quando chega na Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia, de um líder pró-ocidental, pró-ocidente, que no caso é o Zelensky, que estava tentando a adesão à União Europeia, a adesão à própria OTAN, algumas conversas, foi demais para os interesses russos. Então, esse eu acho que é o principal. Sim, mas o senhor colocou e colocou muito bem que a OTAN tem, por base dos seus princípios, dentro das suas normas, agir de forma defensiva e não de ofensiva, ou seja, o tratado, os países menos tratados, e a OTAN não é utiliza para atacar outros países, apenas para defender aqueles membros do seu grupo. E, aliás, esse é até o argumento lá do Putin com relação a ele temer disso tudo. Cai por terra isso, exatamente por isso, porque o senhor entende que, por exemplo, mesmo entrando a Ucrânia, entrando dentro da OTAN, a Rússia teria, ocorreria algum risco em função dessa aproximação dos países da OTAN na fronteira com a Rússia? Eu acho que a sensação de desconfiança do Putin em relação à expansão da OTAN não é de todo alucinógena, não é apenas uma desconfiança vazia. Por quê? Porque a Ucrânia, em especial, ela tem uma origem, digamos, o povo, tanto da Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão e Russo, uma origem muito comum. Então, por exemplo, ao leste da Ucrânia, que é onde começou o conflito, onde tem as repúblicas separatistas, há muitas pessoas que se identificam com a Rússia, que falam o idioma. Então, é uma área de interesse muito vital para a Rússia. Porventura, de ação militar, como a gente viu na Crimeia, em 2014. Então, na medida em que a OTAN estivesse ali, não teria mais condições da Rússia fazer qualquer incursão, principalmente militar, para tentar garantir interesses, para tentar garantir coisas de logística do gás. Então, qualquer incursão militar da Rússia levaria a uma reação da OTAN. Então, do ponto de vista dos interesses, independente se a gente acha correto ou não, do ponto de vista moral, faz sentido a desconfiança da Rússia. Países e organizações mundiais aplicaram muitas sanções contra a Rússia por causa dos ataques à Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou bloqueios contra bilionários russos, além de suspender compra de combustíveis e derivados de petróleo. O Japão congelou ativo de maquinatas russos e reduziu exportações de tecnologia para a Rússia. No Reino Unido, o mercado de seguros da aviação baniu Moscou. Já o Canadá impôs tarifas de importação de 35% a produtos russos e outros países mundo afora, seguem o exemplo de sancionar a Rússia nas mais diversas áreas, economia, cultural, esportiva e social. O professor Matheus nos fala agora sobre os efeitos destas sanções e deixa claro que elas afetam não só o país agressor, mas também os países que aplicam as medidas restritivas. Paulo, primeiro em relação às sanções, os estudos de relações internacionais, de ciência política que existem até hoje, nunca se debruçaram sobre países muito grandes serem sancionados. É algo completamente inédito. A gente já teve muitas sanções. Tiveram muitas sanções ao longo da história, já desde a pós-Guerra Fria, mas não há estudos sobre quando o país que é sancionado é um país gigante, como a Rússia. É um país que está muito entremeado nas relações internacionais, nas relações econômicas também. Então, a quantidade de manobras e de sanções que precisam ser aplicadas para isolar esse país é quase inviável e gera efeitos colaterais em quem está sancionando. E aí, a literatura que a gente tem de estudos sobre isso mostra que, infelizmente, muitas vezes as sanções acabam prejudicando a população do país que está sofrendo a sanção e não necessariamente o governo. Tudo bem que, dessa vez, são sanções inéditas. Eles tentaram realmente atingir a cúpula do governo, os bilionários que circundam o Putin. Há muito boicote de empresas. No entanto, quando um país decide fazer uma invasão militar como a Rússia fez, é sinal que o governo tem um interesse tal naquilo que ele está disposto a encarar ao máximo que ele conseguir as sanções. Então, eu temo que elas não farão o efeito no sentido de dissuadir o Putin, de fazer ele não fazer o que ele está fazendo. E, sim, teremos consequências do ponto de vista político e econômico. Do ponto de vista econômico, não é a minha especialidade, mas a gente já está enxergando, saiu um relatório hoje do Banco Mundial, que as sanções afetam mais o PIB global do que a própria guerra. Num sistema que é muito interrelacionado do ponto de vista econômico e internacional, quando um ator grande se prejudica, via de regra, os outros se prejudicam também. A gente está vendo o caso do Brasil. O caso mais visível são os fertilizantes, mas há muitos outros casos, da energia, do combustível. Agora, do ponto de vista político, depende um pouco como se der o encaminhamento da guerra. Mas eu acho que o fator estrutural para se prestar atenção é qual vai ser o posicionamento da China. A China se mantém, tal como a Índia, mas a China é a grande disputa hegemônica com os Estados Unidos, de quem vai ser a grande superpotência. Ela vem se mantendo num lugar um pouco ambíguo e não está muito claro se ela vai agir em socorro da Rússia. Não no sentido militar, aí eu acho muito improvável, mas no sentido de suprir o que a Rússia esteja sentindo falta diante das sanções. Se a China tomar esse partido, a gente vai ver uma aceleração da transição da hegemonia do Ocidente, dos Estados Unidos, para esse eixo euro-asiático. Mas, por outro lado, como a China vem conseguindo se tornar uma superpotência, se valendo das relações comerciais internacionais, a China está presente no mundo todo, uma guerra, que no caso foi iniciada pela Rússia, não é interessante para a China. Porque a China vem se beneficiando desse funcionamento muito intenso e muito interdependente do sistema internacional. Então, a gente vai ter que pagar para ver ainda isso aí. Ir embora por pavor do que vem pela frente é uma decisão dolorosa. De uma hora para a outra, tudo o que é conhecido fica para trás. Perdem-se amigos, próximos, objetos de estimação e o próprio chão que sustenta uma vida cotidiana normal. Essa é a rotina dos milhões de ucranianos que estão em fuga de sua terra natal para escapar dos bombardeios. Esse êxodo também deve afetar de forma significativa diversos países pelo mundo que estão recebendo estes refugiados, que vão impactar a economia destes países, bem como outras áreas da sociedade que podem inchar com a chegada repentina de tanta gente. Sobre isso, o professor Matheus tem a seguinte argumentação. Muito interessante a sua pergunta, Paulo, porque eu como professor de relações internacionais sempre tento falar para os meus alunos, para os estudantes, nas pesquisas, que as dinâmicas das relações internacionais têm impactos locais. Elas têm impactos muito locais. Então, nós estamos, por exemplo, em uma cidade que recebe refugiados haitianos, venezuelanos. Então, nós estamos falando de uma coisa distante da nossa realidade. Mas, respondendo a sua pergunta mais diretamente, o fluxo de refugiados é impressionante. Os números mais recentes da ONU já indicam 2,8 milhões de refugiados. Isso sem contar os deslocados internos, ou seja, pessoas que estão circulando dentro da Ucrânia, fugindo do conflito. Quem vem recebendo, principalmente nesse primeiro fluxo, é a Polônia, é a Romênia, países pequenos como a Moldávia. E é, de fato, um número que mexe com a economia local. Você pega um país muito pequeno como a Moldávia, ela não tem condições de fazer isso sem a ajuda dos outros países europeus. O que vai precisar a gente ver com o passar do tempo é em que medida esse discurso europeu de recepção dos ucranianos, muito afável, vai perdurar no tempo. A Europa não é um continente que se notabiliza por tratar bem refugiados, imigrantes, africanos, latinos. Não é tradicional da tradição europeia receber bem. E, no começo do conflito, ela fez todo um discurso a respeito de como ela receberia bem esses ucranianos. Portugal disse que teria vagas de emprego. A União Europeia dizendo que não precisaria de documentos pelos próximos três anos, eles conseguiriam esse status de refugiado. Mas, um tratamento muito diferente, dispensado aos africanos, latino-americanos, asiáticos, como teve da Síria, do Iêmen. Mas, a gente vai ver se esse discurso realmente vai ser implementado na medida em que esse fluxo aumenta muito. A ONU já fala na possibilidade de 5 milhões. Muita gente. Então, enquanto a Polônia está recebendo já quase 2 milhões, eu estava vendo o primeiro-ministro Boris Johnson, do Reino Unido, fazendo um discurso promocional do fato da Grã-Bretanha ter dado 50 vistos para o ucraniano. 50 vistos não é nada, Paulo, diante de um fluxo de 2, quase 3 milhões de pessoas. E eu acho que num segundo momento, talvez num terceiro momento, porque, infelizmente, não me parece que essa guerra vai terminar rápido, a gente vai começar a sentir esse fluxo em outros lugares. E talvez até, ainda que não seja majoritariamente no Brasil, sentiremos que temos uma comunidade ucraniana no Brasil, e pode vir a chegar aqui, eu acho esse fluxo. A guerra na Ucrânia abalou a economia mundial, quando rápidas sanções ocidentais isolaram a Rússia, colapsaram sua moeda e ativos financeiros, e elevaram os preços de energia e alimentos. A economia de 1,5 trilhão de dólares da Rússia é a 11ª maior do mundo, segundo dados do Banco Mundial. As ações russas foram empurradas para fora dos índices globais, e as negociações de algumas empresas foram interrompidas em Nova York e Londres. O professor de Economia da Faculdade Anhanguera Dourados, Carlos Alberto Vitorati, conversou com a gente e nos diz de que formam a guerra destas proporções, afetam a economia mundial, sobretudo, países de terceiro mundo, como o Brasil. Felizmente, nós já estamos sendo afetados diretamente por três consequências. A primeira é o aumento dos combustíveis, porque como a Rússia era o segundo maior exportador mundial de petróleo e ela foi sancionada, ou seja, em grande parte já se discute até a proibição por parte de alguns grandes países de comprar petróleo, de comprar graça natural da Rússia. Isso fez com que o mercado internacional do petróleo ficasse nervoso, e mercado agitado é sinônimo de aumento de preço. Então, o barril do petróleo saiu de 20 de fevereiro, quando nós estávamos no preço de equilíbrio, a 88 dólares e foi para 136 e existe risco de continuar subindo. Com isso, nós tivemos aí essa situação dos últimos dias, desse mega aumento de preço dos combustíveis, mais eficiente, eu diria mais incidente no óleo diesel, mas também muito pesado na gasolina e no GLP. E temos ainda uma situação, por ser eclodida ainda, que é a questão dos fertilizantes, que mesmo que o Brasil consiga fontes alternativas de suprimento de fertilizantes, para você não ter que depender de uma situação, de uma negociação ainda mais complicada para o fertilizante russo chegar aqui, nós vamos ter a questão do preço, que também vai subir bastante. E aí o efeito colateral nos alimentos, né? Porque a Ucrânia era um grande exportador de trigo e um grande exportador de milho, a Rússia é um grande exportador também de trigo, os dois países juntos respondiam por quase metade da cevada que é exportada para o resto do mundo e que é fundamental para a indústria de bebidas. Então isso tudo vai criando uma situação de impacto sobre preços, você vai criando uma cadeia de aumentos. Você vê, no início do ano se falava que possivelmente a inflação desse ano deveria ficar ali no centro da meta ou muito perto, ou seja, na faixa de 3,5% e 4% ao ano. Agora já se fala no dobro. Então os impactos estão sendo muito fortes e pega o país num momento complicado, porque nós já estamos saindo de uma situação de aumento de preço muito forte em 2020, mas principalmente em 2021, por conta da pandemia. Então é um momento, né? Não poderia ser um momento mais complicado. Mas infelizmente, né? Guerra é sempre guerra e nunca tem um momento bom para ela acontecer. Sempre ela acontece num momento mais ruim e o certo era que ela não tivesse acontecido. Milhões de russos também estão começando a sentir o efeito das sanções econômicas destinadas a punir o país pela invasão. Os russos comuns enfrentam perda de suas economias. Suas vidas já estão sendo interrompidas. O Kremlin diz que tem recursos suficientes para resistir às sanções, mas especialistas têm demonstrado ceticismo em relação à real capacidade do governo russo. O professor Vitorati fala sobre o futuro econômico da Rússia, mas pontua que tudo dependerá de como outros países, entre eles os árabes e chineses, vão se comportar diante do mercado russo. O que a gente não consegue entender ainda é que você fala assim, existe um volume muito grande e nunca na história da humanidade que nós tínhamos uma condição de imposição de sanções tão fortes e tão drásticas como nós tivemos agora contra a Rússia, mas permanecem abertos muitos caminhos. Por exemplo, os países árabes até agora não se posicionaram. Então você fala assim, olha, vamos isolar a Rússia, mas continua tendo o voo de Moscou para Dubai. Então ela não está isolada, ela continua tendo condições de escoar pessoas, materiais e tudo mais, por esses caminhos. Então você tem a Índia, que também está numa posição dúbia. A China, que na verdade assumiu uma posição de colaborar e o Ocidente até agora não tomou posição com relação a essa posição da China. porque numa situação dessa, a única forma que você tem não interferindo no conflito, para fazer o conflito cessar e quebrar economicamente quem provocou o conflito. Então a gente viu os grandes países ocidentais, os países europeus, principalmente os da Europa Ocidental, mais os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a Austrália, esses países maiores, tomando posições que vão custar muito forte também para eles. Você imagina a Europa, que 72% do gás natural, que é fundamental para a calefação, que é fundamental para o enfrentamento do inverno, vem da Rússia. E agora países como a Alemanha, que dependiam fortemente desse país, vão fazer um sacrifício muito grande para poder dizer, não, nós vamos junto com o restante, nós vamos fazer sanções. Mas aí você tem um grupo de países que, infelizmente, estão em cima do muro e que podem comprometer fortemente os efeitos dessas sanções. Também impactada pelas sanções impostas contra os russos, a Casa Branca confirmou que os Estados Unidos pretendem importar petróleo da Venezuela. A medida contornaria, em parte, as previsões da Rússia. Os Estados Unidos negociam também o aumento de importações da Arábia Saudita. Com o entendimento de que o dinheiro norteia as relações internacionais, sobretudo no setor econômico, o professor Vitoratti fala destas novas aberturas de mercados internacionais diante desta crise. Eu vejo assim, dinheiro determina simpatias. Na medida em que você levanta as sanções que a Venezuela sofria e que eram violentíssimas, e você coloca dinheiro para recuperar, porque não é só você falar, eu vou comprar o petróleo da Venezuela. Você tem que recuperar o parque industrial da Venezuela que está pelo menos 10 anos defasado em relação ao resto do mundo. Então, na medida em que você recupera esse parque industrial, você volta a colocar esse país na condição de grande produtor de petróleo, você compra isso, é evidente que você chama esse país para o seu campo de atuação. Porque existe um ditado popular que diz assim, que quem a boca da minha filha beija é a minha conduta adoça. Ou seja, você está chamando, porque a Rússia hoje não tem o que oferecer. Ela vai oferecer o quê? Armamentos? Tá bom, mas ela não pode oferecer de graça, ela vai precisar vender esses armamentos. E a Venezuela hoje não tem condição de comprar. E pelas sanções internacionais, nem peças para os armamentos que eles venderam, eles têm condição de suprir. Então, é uma condição natural. Você está, e eu acho que a posição americana é inteligente, trazer a Venezuela de volta para o seu campo de atuação. Na medida do possível, trazer o Irã para o seu campo de atuação. Na medida do possível, trazer outros países asiáticos para isolar a China também, porque é outro ator que precisa entender que as relações internacionais precisam ser baseadas em respeito e em cooperação, para que você consiga colocar um mínimo de ordem nessa situação que foi altamente adulterada por vontade unilateral de alguém. Diante da volatilidade do mercado internacional e da capacidade de cada país enfrentar essa crise mundial, o professor Vitoratti dá seu ponto de vista de quanto tempo o mundo vai levar para se recuperar dos efeitos desta guerra na economia global. Nós vamos ter situações mais duradouras e menos duradouras. No caso do Brasil, em específico, se nós conseguirmos fazer com que a gente tenha juízo e recupere boa parte da nossa indústria de fertilizantes, e aí componentes você consegue comprar, você tem outras fontes, você conseguir abrir outras fontes de suprimentos de fertilizantes já prontos, e resolver isso em dois anos, em três anos, você normaliza a situação de produção. E exportação de grãos com a Rússia ou sem a Rússia, nós vamos conseguir continuar exportando. O nosso grande problema é carne suína, porque a Rússia era o nosso maior comprador. Então, nós vamos ter que achar agora fontes de realocação desses produtos, mas eu acredito que pela competência que o Ministério da Agricultura tem, pela competência que a Chancelaria de Negócios Internacionais do Brasil tem, nós conseguiremos em dois ou três anos colocar a casa em ordem. Agora, existem países, principalmente os europeus, que vão levar pelo menos cinco anos, se não um período de dez anos, para recompor a estrutura dessas economias, porque as sanções econômicas que foram aplicadas para a Rússia interferem muito lá na economia da Rússia, mas também afetam muito a economia da Holanda, da Alemanha, da Bélgica, principalmente desses países mais centrais europeus, que dependiam do famoso gasoduto Nord Stream, que trazia esse gás da Rússia, que abastecia essa região. Então, é realmente uma situação de mão dupla. Você sanciona, você coloca sanções sobre quem agrediu e que precisa das sanções, mas você também vai ter que pagar um preço muito caro por essas sanções. Então, a gente vê com muita preocupação essa unidade que foi construída agora. O Ocidente está falando unido, foi uma situação até um tanto inusitada de um presidente americano que você achava que não tinha esse protagonismo, conseguir conversar, dialogar, se colocar como liderança, recuperar essa posição dos Estados Unidos no Ocidente e caminhar unido por um conjunto de sanções. Mas você tem uma série de situações que ainda não foram razoavelmente regularizadas e que ainda vão trazer muitos prejuízos para a economia desse país e para a economia mundial. Projetando um futuro pós-guerra, o professor Matheus Hernandes nos fala de como é possível, como possivelmente, se desenvolveria uma relação entre Rússia e Ucrânia, independente do resultado final deste confronto, dados aos prejuízos diplomáticos já estabelecidos. Professor, existe possibilidade de que mesmo com o fim do conflito armado, esse embate entre Rússia e Ucrânia permaneça por muito tempo? É, uma pergunta muito interessante, Paulo, porque as demandas... Por que essa guerra está tão complexa de ter negociações que progridam? Porque as demandas de Rússia e Ucrânia, Ucrânia como alvo dessa invasão, elas se chocam. Elas são jogos de soma zero. Então, por exemplo, as demandas da Rússia são que a Ucrânia coloque na Constituição que não vai aderir à OTAN e não vai aderir à União Europeia. Que ela se desmilitarize, que ela reconheça a Crimeia como território russo e que ela reconheça a independência de Donetsk, de Luhansk, ali no Donbass. Então, são quatro demandas que entram muito em choque com os interesses da Ucrânia e até agora a Rússia não demonstrou vontade de ceder. De flexibilizar nada disso. De flexibilizar nada nesses pontos. Então, conforme as negociações de paz progridem muito pouco ou quase nada e os combates continuam com morte de civis, independentemente do número, mas o grau de sofrimento continua, é maior a chance desse sentimento de enfrentamento entre os dois nacionalismos se fixar muito na sociedade ucraniana e perdurar no tempo. De fato, apesar da irmandade que existe do ponto de vista de longo prazo, de língua, de parentesco, de amigos que existem dos dois lados da fronteira, esse sentimento, essa sensação de invasão, ela realmente é a semente de um conflito duradouro. Às vezes, não com essa agudeza que a gente está vendo agora, mas será uma fronteira muito tensa. E é importante, acho que, mencionar que esse sentimento, vamos chamar assim de mágoa, que os ucranianos começaram a ter, não vem de agora. Vem desde 2014, pelo menos com a invasão da Crimeia, com a tomara da Crimeia. Então, são laços que estão muito abalados. Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. Segundo pesquisa da sondagem da América Latina, divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, as turbulências na Ucrânia devem agravar as incertezas que pairam sobre a economia global nos últimos meses. No Brasil, os impactos deverão ser ainda mais intensos. Uma das razões é a exposição maior nos fluxos financeiros globais que o restante da América Latina, com o dólar subindo e a bolsa caindo mais que na média do continente. A pesquisa, que ouviu 160 especialistas em 15 países, constatou a deterioração do clima econômico. Na média da América Latina, o índice clima econômico caiu 1,6 ponto entre o quarto trimestre de 2021 e o primeiro trimestre deste ano, 80,06 para 79 pontos. No Brasil, o indicador recuou 2,8 pontos, de 63,4 para 60,6 pontos e apresentou menor pontuação entre os países pesquisados. Ou seja, esse conflito já deixou marcas profundas em todo o planeta e levaremos décadas para nos recuperar. Por isso, nosso desejo é de paz e diálogo e entendimento em prol do bem comum. Este foi o podcast Grandes Fatos de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e, em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. Grandes Fatos, e, em breve, em breve, Obrigado.